Aí a partir do momento que você adquiriu esses direitos, você acionou o Departamento de Rídio? Não, não, nós esperamos que o Asa, o Gustavo, como representante da federação, que o Asa ainda cumprisse os 40% de 1 milhão 250 ou de 250 mil, cumprisse, que é o correto, a coisa correta. O Corinthians passa a ter direito agora? Foi correto, eu não vejo nada de mais. Aí depois que você adquiriu, você entrou em contato com a direção do Asa? Não, eu não entrei, entrei em contato com o presidente da federação, que é amigo do presidente do Asa, para interceder, para ver se havia alguma perspectiva, como não houve. E que o Asa também tivesse ciência de que realmente foi feita a negociação. Não, e eu fui avisando. E o Mão Furada me disse que avisou o José Nildo, da imprensa, que avisou o Asa, que o Asa procurou ele, ele já tinha avisado, porque já tinha sido autorizado. Aí no caso, a partir do momento que você negociou com o Mão, então o Asa foi acionado. O Asa foi acionado, foi acionado. Nós fizemos, como não houve acordo, nós fomos buscar resguardar os direitos dos 40% econômicos, para que nós possamos receber do Asa. Ou então, se o Asa nem quiser, ninguém quer prejudicar o Asa, a gente mantém a proposta que a gente acabou de dizer aqui, banca, o jogador volta para o Asa. Ainda há conexão? Está tranquilo, isso vai querer. O jogador contrata assinado com o Grêmio? Não, pode, tranquilamente, isso vai querer. Mas é ético? Não sei, aí não é a questão nossa. É a questão de quem, se também não quiser, cumpra os 40%. Se entender que não é ético, não é a nossa parte, que paga os 40%. Eu quero dizer a um amigo que eu tenho em especial, que eu gosto muito dele, que é o nosso amigo Marlon, que faz parte do site do Alberto, do Esporte da Vida, Marlon na Ux, que eu gosto muito do Marlon. Ele fez um comentário em outro jornal, que eu nem estou lendo jornal em televisão, e o Marlon tem um carinho, respeito muito especial, respeito o seu posicionamento. Não sei se o Marlon está vendo aqui a nossa entrevista agora. Ele fez um comentário, como se nós estivéssemos pegando carona, mas eu espero que agora ele entenda, diante do que eu estou relatando. E no final ele perguntou assim, Ora, a situação do Asa é dessa forma, se fosse o Corinthians, como é que seria? Ora, se fosse o Corinthians, Marlon, se tivesse acontecido, nós no lugar do Corinthians, a gente pagaria o Mão Furada e pagaria quem comprou, porque a gente sempre fez isso. São 16 anos da nossa história, pagando os nossos fornecedores, pagando o nosso salário, pagando a química de direitos, os direitos econômicos. Nós faríamos isso. Se não for o Corinthians, eu já digo aqui desafio, eu devolvo o dinheiro ao Mão Furada e pago ao Mão Furada. Eu acho que o correto, o correto é se você tem parceiros, você cumpra com os parceiros. Você tem parceiros nos seus programas aqui. Lógico. Se os seus parceiros não cumpram. Até porque se eu não tivesse os meus parceiros... Então é muito fácil, Oswaldo, falar. É muito fácil criticar. É muito fácil escrever, sem conhecimento de causa. Nós não fizemos nada às escuras, nada de forma errónea. Nós procuramos a direção ilícita. Fizemos uma coisa legal. O que é que tem de errado você comprar os direitos econômicos de um atleta? João, me permita aqui, como você está acompanhando, a partir de hoje nós temos uma novidade, não só para os nossos assinantes, mas para os nossos internautas. Então, as pessoas que estão acompanhando o programa Mesa Redonda, elas passam a ter a oportunidade de participar pelo telefone, como sempre, isso acontece aqui no programa, e também a partir de hoje pelo nosso chat, através do endereço eletrônico www.esportalagoano.com.br. E o Alberto, o nosso chat, como é que está aí, Alberto? Começou, pelo menos com a presença do João Feijó aqui, começou a bombar, não? Está, está bombando, desde a presença do Felipe Heleno, do Alisson, e agora com a chegada do João Feijó, nós temos aqui o Jonas, o Berenaldo, o Daniel, o Melk, o Márcio, o Anderson. O Jonas, por exemplo, diz que mora no Antares e quer ganhar a camisa. Mas também diz que o João quer levar vantagem em tudo. Perfeito, você está correto. Eu não sou de lei do gesto, eu gosto de comprar, vender, receber e pagar. Só isso, ele tem razão. O Berenaldo é regateano e reclama que o programa só tem tido azulino nos últimos dias, nos últimos programas. Aí, Berenaldo, que vale responder ao produtor daquela coisa. Eu expliquei a ele que, inclusive, convidei pessoas do CRB que não puderam aceitar o convite e que garanto que no próximo semana nós teremos alguém do CRB aqui, quem sabe o deputado Marcos Barbosa, só para falar desse cenário de uma possível eleição. Vamos lá, o Melk. O Melk disse que não está entendendo mais nada. Onde é que entra o Gustavo Feijão nessa história que andou dizendo que foi traído? Ah, eu não sei. Pergunta... Melk, né? Melk. Aí, pergunta... E o Anderson pergunta por que você só se mete em confusão, João. Ô Anderson, o que é confusão? Comprar? Pagar é confusão? Confusão é não querer pagar, rapaz. Porque quando eu vendo, eu quero receber. Quando eu compro, eu tenho que pagar. Eu acabei dizendo no início do programa aqui que o Corinthians vive de venda de jogadores para poder sobreviver. Ele forma jogadores para aprender. Nós sempre assumimos isso. O que é que tem de errado? Agora, se nós tivéssemos comprado o jogador e não tivesse pago, se nós tivéssemos feito um negócio nas escuras, nas esquinas, nós fizemos negócios às claras, na frente de toda a direção com a autorização do Noel. Nós fizemos uma coisa que o Mão não tem nada de errado. O Mão furado, ele fez a coisa porque foi autorizado a vender. Então, o que é que tem de errado você comprar e pagar? Se não fosse o Asa, fosse outro clube, o que é que tem de errado? Nós compramos jogador aí a 50%, 40% dos econômicos. Nós temos no Corinthians jogador com 40% de econômico, hoje preso no Corinthians, como temos jogador com 40% preso em outros clubes do Brasil. E aí? O Reinaldo, nós temos 75% dos direitos econômicos do Reinaldo preso no Cruzeiro. O que é que tem de errado? Qual a diferença? E desses 75%, nós compramos 25%, que era de uma empresa de Campinas, que era dona de 25% do Reinaldo. Essa questão aí, veja bem, inclusive, semana passada eu fiz alguns comentários lá na Rádio Gazeta sobre essa questão do Júnior Viçosa. E como sempre, às vezes, e acontece, eu já estou batizado com relação a isso, vacinado. E existem pessoas do bem e do mal, né? E existem pessoas do mal que, às vezes, só querem ver o seu mal. Ou quando não é isso, é o puxa-saco. Aí interpreta as coisas de maneira diferente. Aí eu recebi uma ligação do próprio João Feijó, que está aqui. O que o João Feijó me disse aqui, eu tive a oportunidade de ouvir por telefone. Alguma vírgula diferente, algum fone? Não, de forma alguma. Do que o João Feijó me contou, no telefone, me explicando como foi a negociação do Coríntios Alagoas, eu ouvi aqui. Mas por que que o João teve, talvez, não sei, a consideração, o respeito que sempre teve, ele sabe que a recíproca é verdadeira, de ligar para mim e explicar? Acho até que motivado pelos comentários, não sei se ele ouviu, ou talvez informações que chegaram até ele, e às vezes chega de forma distorcida. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o que eu discutir e levantamentos que fiz na Rádio Gazeta é o seguinte, eu disse o seguinte, o Coríntios Alagoas não tem nada a ver com isso, nada, de forma alguma. Não vi nada, sincero e honestamente, nada, que tenha acontecido de forma ilícita em todo esse processo. Agora, a bola que eu levantei no programa, e aí eu gostaria de ouvir a opinião do João Feijó, a opinião do próprio Alberto, você pode continuar participando no nosso chat, é o que eu levantei, o que eu questionei na Rádio Gazeta, foi o seguinte, a questão da legislação esportiva no país, que permite isso, que permite isso, o que eu disse, João, foi isso. Por exemplo, o Corinthians, eu só citei o Corinthians como exemplo, porque o Corinthians foi o clube envolvido nessa questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, às vezes acontece casos do clube não ter tido custo nenhum com o jogador, não ter investido absolutamente nada no garoto, desde a base, e você já foi vítima disso, porque você investe na base também, entendeu? E como a legislação permite, pessoas acabam, quando eu falo pessoas, entre aspas, ou clubes, entidades, enfim, às vezes ganhando em cima daquele atleta, onde ele não teve um gasto, não teve um custo, não teve nada. Oswaldo, Oswaldo, você tem hoje a Trafic, tem o Grupo Sondas, você tem outras empresas no sul do país que tem 30% de jogadores do Santos, 40% de jogadores do Palmeiras, você tem inúmeras... Isso é normal no futebol, o que eu estou discutindo é se é devidamente correto a legislação esportiva, a lei... Mas não tem nada de errado na legislação... Eu não estou falando da lei, eu estou falando do sistema, o sistema... Não tem nada de errado... Por exemplo, você já foi vítima, você fez uma competição, você fez uma competição... Ah, não, ali é o exemplo diferente, é o exemplo diferente, Oswaldo. Mas eu vou chegar lá, você fez uma competição aqui em Alagoas... Ali é jogador amador... Você fez uma competição em Alagoas, e que você, com a maior da boa vontade, está certo? E depois perdeu... Com os seus interesses também profissionais, que é normal, que é bom deixar claro isso, está certo? O Corinthians Alagoano é assim, gente... O que é que tem que ir errado? Entendeu? E não é o único no país, não, o Corinthians Alagoano investe para ter o seu retorno... Aí, resultado, você fez uma competição, você lançou um garoto... Com 15 anos, ele foi embora, fugiu... E tomando que você faz... É lei, é lei, é lei... E pronto, você chegou onde eu queria... É lei, é lei, o que eu posso fazer? Você chegou onde eu queria, eu acho que o que está errado é a legislação, é a lei... Mas veja bem, está uma diferença muito grande isso aí... Uma coisa é o garoto com 15 anos... O seu amador e o seu profissional... Não, não, não... Uma coisa é o garoto amador, que ele tem a liberdade de ir embora para onde ele quiser... Foi o caso do Massinho, no nosso caso, foi embora... Uma coisa é o atleta profissional... Mas eu estou falando dos clubes, João... É por isso que cada vez mais os clubes estão quebrando e fechando as portas... Você vê agora há pouco, eu entrevistei um garoto, o Alisson... Que, na minha opinião, é uma das grandes promessas... Eu pergunto, você tem empresário? Se tenho... Quem é o seu empresário? O ex-presidente do clube... Francisco Ferro... Não, aí eu não vou entrar no... Não, mas eu não estou entrando nesse mérito... O que eu estou dizendo a você é o seguinte... Mais um, talvez, que o CSA está investindo... Você sabe que não está gastando com ele? Não está investindo com ele? Mas peraí, Oswaldo, Oswaldo... A maior ou depois ele vai se negociar... Será que o CSA vai ganhar? Oswaldo... O clube, às vezes, hoje é quem ganha menos... Oswaldo, vamos voltar ao assunto, Júnior Viçosa... Vamos lá... O que é que tem de errado você levar uma proposta de um milhão e meio dele... Não vejo nada de mais, pelo contrário... Até hoje eu estou pensando por que o Asa não aceitou... Eu encontrei hoje um assessor, uma pessoa muito forte em Arapiraca, num comitê... Que me perguntou isso... Quando eu acabei de falar isso, por que não aceitaram... Eu também, Tô... Vai perguntar a uma pessoa... Eu também gostaria de ter essa resposta... Olha, um milhão e duzentos e cinquenta... Porque o clube ia ganhar mais... O jogador ia ganhar mais... Ia para o clube do sonho dele... O jogador ia ficar com o jogador... O clube ia ficar com o jogador até o final do ano... Coisa que não aconteceu... Nesse aspecto aí não... Não discordo de você... A pessoa pensou igual a você de Arapiraca... Uma grande pessoa que estava comigo hoje... Você tinha um milhão e duzentos e cinquenta e cinco passelas do Asa... Com o Grêmio... O Corinthians botou um milhão e meio... A vista para deixar o jogador no Asa... E dava mais cem mil jogador... Com mais quatro anos de contrato no Palmeiras... Quer dizer... O jogador ia ficar até dezembro defendendo as cores do Asa... O que é que tem de errado? Nada... Você está entendendo o que é que eu estou falando? Não, o que é que tem de errado? Nesse aspecto aí eu não vejo nada... Absolutamente nada... Pelo contrário... O Asa ia levar a vantagem de receber a vista... Ainda ia desfrutar com o jogador até o final do ano do brasileiro... Ainda ia ter o seu CT... Que era o sonho do Asa... Tudo em contrato... Todas as pessoas que estavam na rua... O que é que tem de errado? Nós fomos lá como negociante e comprar... Ofertamos uma proposta melhor do que a do Grêmio... Ele tinha o direito de dizer sim ou não... E sobre essa questão que eu citei do ex-presidente do CSA... Eu também não condeno não... Está certo, presidente? Se o senhor estivesse assistindo o programa... Ex-presidente Francisco Ferro... Enfim... Eu também não condeno não... O que eu estou discutindo aqui é a questão da legislação... Porque eu acho que quem mais fica enfraquecido... Fragilizado hoje no sistema... No futebol brasileiro... São os clubes... Oswaldo, Oswaldo, eu vou lhe contar uma coisa a você... São os clubes... Não é errado... Mas eu vou lhe dar um exemplo... A multa do Júnior Viçosa na CBF é 900 mil reais... Nós poderíamos economizar 600 mil... O Everton e o... Depositava a multa e chamava o jogador... Está na lei... A lei protege quem fizer isso... Mas nós não fazemos isso... Nós não fazemos isso... Como também... Seria erróneo a gente pegar o jogador na escada da noite... De madrugada... Tirar o jogador do asa... E fugir com o jogador... Que eu não aceito isso... Mas nós fomos lá decentemente... Reunidos com toda a diretoria... E ofertamos uma proposta à vista... Não me pergunte por que não aceita... Não vai perguntar quem ouviu... Recebeu a proposta... Até hoje ninguém é com você... Está surpreso... Porque é a primeira vez que vocês estão me dando a oportunidade... De falar o que foi de verdade... Foi um milhão e meio à vista... Mais um percentual do Everton... E mais o CT deles na ordem de dois bilhões... Que era um projeto social feito no Ministério dos Esportes... Muito bem... Olha... O nosso telefone está tocando... Eu estou sendo informado aqui no ponto... Inclusive alguns assinantes estão ligando... E o Paulinho me informa o seguinte... O Antônio da Gruta... Não é esse Paulinho? Do Prado... Ele pergunta o seguinte... Para todos nós aqui... Não ao João Feijó... Para mim e para o Alberto... Por que é que nós não ouvimos o outro lado do asa? Deixa eu falar para você aqui o seguinte... Viu Antônio... Convite não falta... Pode ter certeza disso... Agora... Infelizmente... Infelizmente... Eu gostaria até... Do apoio e da ajuda... Dos meus amigos em Arapiraca... Se é também... Que o presidente quer... Essa diretoria do asa quer... De participar do programa... Porque eu e o Alberto Oliveira... Nós tentamos toda semana...